Já está gravando. Olá, PP5 Delta Tango. Olá, PP5 Delta Tango. PP5 Delta Tango, 5ª região. É PY1 Alpha Hotel Delta operando portátil. PY1 Alpha Hotel Delta operando portátil. Adiante, amigo. Ok, QSL. O QSL Papaiú Alpha Hotel Delta é Papa 5 Delta Tango, Cristo operando portátil. O Rio de Santa Catarina, norte do estado de Santa Catarina. Chegando bem por aqui. Parabéns pela estação. Chegando 53 para mim. Foi bom. O que é a Tia? É o que é a Tia? O que é a Tia? Muito bem, obrigado, parabéns pela licitação Tanto é na parceria da Itatango, Cristo, eu tô aqui por hoje e agradeço que eu já registrei os nossos contatos e enviarei aí as confirmações eletrônicas para o Senhor O que é a Tia? O que é a Tia? Ok, ok, Tia? O que é a Tia? O que é a Tia? O que é a Tia? Muito obrigado a sua atenção Vou postar esse vídeo ainda hoje no Youtube Vou postar o vídeo ainda hoje no Youtube pelo qrz.com Eu te mando assim que o vídeo estiver no ar Um abraço muito forte, Christopher Muito obrigado por tudo Um abraço muito forte e até breve, amigos Saúde, tchau P5 Delta Tango PY1 Alpha Tel Delta Tá Ok Ok Ok, Daniel Se você estiver me mandando com o link do vídeo E aí eu divulgo tudo aqui também para os colegas aqui O que é o link do link do Youtube É o link do Youtube É o link do Youtube Procura pelo link do Youtube Procura pelo link do Youtube E tem lá no link do Youtube Ok, aí E já pego o link do Youtube Que eu vou receber A gente tem a causa de me levantar no link Também é fácil, né? É seleção, né? Você tem que ser O que é o link do Youtube É o link do Youtube É a O que é o link do Youtube É o link do Youtube